... ... ... ... ... ... ... ... Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao estudo de CSS para a gente formatar o nosso cabeçalho. Então a gente vai aprender agora algumas configurações novas em CSS, principalmente para a gente deixar a parte de cima do nosso site arrumadinho. Vamos dar uma olhada para ver onde é que a gente parou na aula passada. Vamos lá, vou abrir aqui o meu PHPStorm que você baixa no site da JetBrains, que é uma das empresas apoiadoras do projeto. Então você acessa lá www.jetbrains.com e baixa o seu PHPStorm ou o WebStorm, que é um editor semelhante ao PHP, mas voltado para a área de HTML também. Mas o PHPStorm dá conta do recado da mesma maneira. Então esse aqui é o nosso código vamos abrir agora no nosso navegador, basta aqui em cima clicar no ícone de qual navegador você quer abrir vou escolher o Google Chrome, que é o que a gente está utilizando desde o início vou jogar aqui o Google Chrome na minha outra mesa para a gente poder enxergar direito e esse foi o ponto onde nós paramos na aula passada. Então nós já criamos a interface, colocamos ela alinhada, botamos a imagem composição absoluta, o menu também composição absoluta, já fizemos o menu e tudo mais. Se você chegou aqui e parou nessa aula por algum motivo e não assistiu as aulas anteriores, clique aqui você vai ver todas as aulas na ordem você vai ver uma lista na verdade, você vai poder escolher em que ponto você quer começar, mas eu recomendo você vai desde o início. Mas vamos voltar aqui ao código para a gente formatar o nosso cabeçalho voltando lá para o código, você percebe que nós temos uma área header que vai daqui até aqui então essa é a minha área de cabeçalho que visualmente está localizada aqui mas ainda não existe uma divisão precisa para a gente poder ver é Google Glass, a revolução do Google Glass está chegando e o menu principal que foi para lá em cima. Então existe uma divisão aqui aqui essa é a minha sessão já de notícias vamos criar uma divisão em primeiro lugar para separar essas duas áreas voltar ao código vamos ao estilo CSS e vamos, como nós deixamos na última aula aqui em aberto a configuração do header cabeçalho como eu disse, a primeira coisa que eu quero criar é uma linha, então existem os parâmetros de borda então você tem border, border bottom que é a borda de baixo, border left que é a borda da esquerda, border right que é a borda da direita e por fim, border top que é a borda de cima e você pode configurar, como você deve ter visto aqui várias coisas, como por exemplo a cor da borda do topo vamos configurar o border bottom do meu cabeçalho e vamos indicar três parâmetros o primeiro é a largura da borda em pixels então vou colocar uma borda bem fina de um pixel, em segundo lugar a cor da borda, eu posso utilizar o meu cinza bem escuro que eu defini para essa interface que é o 606060 só para não ficar muito forte em seguida, vamos indicar o formato dessa borda no meu caso aqui eu vou querer que ela seja solid mas eu posso utilizar dashed, que é pontilhado outset ou inset vamos colocar solid vamos salvar e atualizar o google chrome note que agora nós temos uma linha sólida só para exemplificar, vamos colocar parâmetro dashed ele é tracejado se você quiser, você pode usar o dotted que é pontilhado para ficar mais discreto você pode utilizar também double se você quiser mais ênfase e assim sucessivamente vamos voltar ao solid e agora nós temos a divisão porém essa divisão formou um cabeçalho que está compondo apenas o conteúdo eu devo ter que dizer qual é a altura desse cabeçalho no meu caso aqui eu defini o cabeçalho para 150 pixels então vamos ao parâmetro que nós já vimos que é o de altura que é o height 150 pixels atualizando agora nós temos o cabeçalho do tamanho definido o meu óculos ficou um pouco acima do que eu queria vou desce-lo um pouco para isso eu venho aqui na imagem do ícone e vou baixar esse valor aumentando o top 80 por exemplo um pouco menos 70 pronto uma outra coisa que nós temos no nosso exemplo é a logomarca do google glass que fica aqui localizada ao lado e aí existem duas maneiras de colocar essa imagem uma das maneiras é a que eu já ensinei para você utilizando a tag mg no próprio html a outra maneira que é um macete e que muito site ainda utiliza é utilizando css dentro de um objeto uma div no nosso caso aqui o header vamos ver como é que se faz então a dica que eu vou dar aqui é para fazer a logomarca do google glass aparecer diretamente no cabeçalho nós temos uma imagem que está localizada na pasta de imagens que você baixou no pacote vamos a área do header cabeçalho e vamos definir um background o meu background vai ser composto por uma imagem para carregar uma imagem ou qualquer outro tipo de arquivo em css nós vamos utilizar a referência url url é o endereço que o objeto vai ter no meu caso aqui ele está dentro da pasta imagens que está localizada na pasta anterior a pasta estilo como nós já vimos anteriormente nós estamos dentro da pasta css vou mostrar aqui para você no meu projeto eu tenho a pasta css onde eu tenho o arquivo estilo css e eu tenho a pasta imagens onde eu tenho várias imagens inclusive o meu arquivo glass logo pequeno que é o arquivo que eu quero então se eu estou dentro da pasta css mexendo no arquivo estilo css eu tenho que voltar uma pasta para o projeto glass e entrar na pasta imagens então eu tenho que colocar aqui dentro do parâmetro de url ponto ponto para voltar uma pasta underline imagens barra glass logo pequeno .jpg vamos deixar dessa maneira salvar e vamos atualizar agora nós temos a logomarca como um background do objeto header e foi exatamente o que eu pedi que ele colocasse uma imagem como background e ele fez como uma imagem pequena ele replicou essa imagem por dentro de todo o objeto já que o objeto de header é muito grande vamos agora aprender como fazer para sumir com todas essas repetições e ficarmos apenas com uma ocorrência da imagem escolhida então como eu disse isso aqui ficou feio pra caramba mas a gente vai utilizar um recurso que a css me permite vamos voltar aqui e logo depois do primeiro parâmetro que é a url do arquivo que nós vamos carregar nós vamos colocar um parâmetro no repeat para que ele não repita o objeto vamos ver como é que funciona isso agora nós temos a logo uma vez só só que aí você me pergunta pô Guanabara mas aí você gerou um outro problema porque nós temos o Google Glass e a logo por baixo então a posição do objeto também é importante o css também permite que você posicione o objeto colocado como background para fazer isso vamos colocar mais dois parâmetros logo após o no repeat o primeiro é o deslocamento lateral que nós não vamos ter nenhum então zero pixels e o segundo é o deslocamento vertical como eu tenho 150 de altura do meu cabeçalho vou colocar um valor um pouco menor como por exemplo 100 pixels esse será o meu deslocamento vertical vamos atualizar e agora nós temos a logomarca colocada como background sem replicação alguma e posicionada no local que eu quiser na verdade eu acho que se a logo ficou um pouquinho abaixo do normal vou subindo um pouco diminuindo o tamanho do top para 80 agora ele vai estar em uma posição mais agradável até porque eu vou trabalhar esses dois títulos agora mesmo viu como é simples? viu como é prático? e eu vou mostrar para você mais uma coisa muito simples muito prática e que você pode fazer para a sua vida eu já falei aqui várias vezes durante esse curso sobre a Training que é um centro de treinamento especializado em várias tecnologias como SAP governança de TI ITU COBIT ANT PMP Java desenvolvimento para iPhone e muito mais e aí eu vou dar uma dica muito valiosa para você na hora de você escolher um curso vamos escolher qualquer um por exemplo o curso de CCNA que você faz e ganha automaticamente um curso de ITU V3 ao escolher a página do curso específico note que você tem todas as informações mas não sei se você percebeu aqui em baixo existe um botãozinho de pré inscrição basta eu passar o mouse sobre ele e preencher alguns dados como o nome completo um e-mail um telefone fixo um celular e o estado onde você está por exemplo aqui estou no Rio de Janeiro preencho meus dados clico em enviar e aí que vem a praticidade um consultor da Training vai entrar em contato com você e esclarecer todas as dúvidas que por acaso você tenha e a partir daí você vai poder fazer a sua inscrição automaticamente e já vai ter o dia do início do seu curso prático né? muito importante essa dica vai lá no site da Training tá aqui o endereço www.training.com.br e escolhe o seu curso faz a sua inscrição ou faz a sua pré inscrição com a dica que eu utilizei agora com você voltando aqui a nossa aula como eu disse anteriormente vamos configurar esses dois títulos aqui o título e o subtítulo a primeira coisa que nós vamos fazer é definir cada um deles como eles são objetos dentro do cabeçalho então vamos colocar lá objeto header que tem o id cabeçalho todo objeto que for h1 é o meu título principal pra esse cabeçalho vamos definir por exemplo o meu font family pra uma fonte arial sem serifa o tamanho pra 30 pixels e a cor pra cinza escuro vamos salvar e atualizar agora nós temos o google glass mais discreto e com uma fonte sem serifa vamos continuar colocar um text shadow vai ficar mais elegante mas vamos usar uma sombra bem discreta um pixel de deslocamento mais um pixel de deslocamento vertical um pixel de espalhamento pra ela ficar bem clarinha e ela vai ser preta utilizando rgba 0 0 0 define o preto e ponto 6 de transparência pra ele ficar com 60% no canal alpha salvando e atualizando note que agora ele tem uma discreta sombra vamos fazer agora o h2 o header com id cabeçalho todo objeto que for h2 vai ter a seguinte formatação mais uma vez vamos usar o font family arial nós vamos modificar essas fontes na próxima aula também sem serifa a cor vai ser mais clara vai ser o 8 8 8 8 8 8 8 e o font size vai ser de 15 pontos utilizei pixels aqui perdão são 30 pontos e agora nós temos o título mais escuro e o subtítulo um pouco mais claro e aí você deve ter percebido uma coisa caramba, tá esquisito esses títulos eles estão muito separados isso porque nós não trabalhamos nem o margin nem o padding de cada um deles vamos fazer isso agora como eu já expliquei anteriormente todo objeto ele tem um padding que é um espaço interno e um margin que é um espaço externo vamos configurar cada um deles vamos colocar tanto pro h1 quanto pro h2 o padding 0 basta colocar padding 0 pixels e aqui também atualizando nenhuma alteração significativa mas agora nós já definimos já explicitamos que o padding vai ser 0 primeira coisa que nós vamos reduzir é a margem abaixo do título e aí eu já mostrei pra você o parâmetro margem que aí tem aqueles parâmetros que você vai colocar margem e vai colocar o valor da margem em cima margem da direita margem abaixo margem da esquerda porém esse título ele já está com as margens da esquerda de cima e da direita perfeitos eu só quero trabalhar com a margem de baixo então eu não preciso ficar definindo o parâmetro margem eu posso utilizar o margem bottom para configurar a margem de baixo e o margem top do outro objeto para configurar a margem de cima vamos ver como isso funciona então como eu expliquei anteriormente no h1 eu quero configurar apenas a margem que está abaixo dele quero colocar com 0 pixels por exemplo então eu tenho que vir aqui então vamos configurar a margem do cabeçalho h1 utilizando o margem só que como eu quero apenas a margem de baixo eu posso utilizar o margem bottom vamos colocar o margem bottom para 0 pixels salvando e atualizando agora nós temos o subtítulo subindo um pouco mas ele ainda tem uma diferença essa diferença é a margem de cima do h2 vamos configurá-la para isso vamos aqui no cabeçalho h2 vamos colocar o margem top que é a margem de cima também para 0 pixels e vamos ver o resultado agora ele juntou um título no outro isso porque o meu h1 tem margem bottom 0 pixels não tem nenhuma margem em baixo e o meu h2 não tem nenhuma margem em cima ficou claro? então quando você quiser trabalhar com todas as margens pode utilizar o parâmetro margem mas se você quiser uma margem específica utilize o margem top left right ou bottom então agora você percebe que nós temos uma área de cabeçalho bem definida com uma linha divisória que eu posso utilizar um pouco mais discreta um pouco mais específica isso vai do seu gosto nós temos uma logomarca que não é uma imagem se eu clicar com o botão direito não vai aparecer a opção de salvar imagem assim como aqui ó eu tenho a opção de salvar a imagem aqui eu não tenho essa opção porque ela não é uma imagem ela é um background e agora nós podemos configurar melhor as fontes para cada um dos títulos mas isso é uma missão apenas para a próxima aula que nós vamos ter na próxima semana continue acompanhando o nosso curso compartilhando as aulas mostrando para os seus amigos curtindo favoritando se inscrevendo no canal e é assim que você vai ajudar na construção do curso de HTML então mais uma vez os dois botões aqui de sempre um para inscrição se inscreve no canal isso ajuda pra caramba tanto a mim quanto a você ajuda a mim porque a quantidade de inscritos é uma coisa muito legal então ajude nós estamos preparando algumas coisas aí para inscrições no canal então se inscreve se você ainda não fez dá o botão aqui de inscrição e no botão de todas as aulas você vai ver todas as aulas que foram vistas até agora todo o curso que está sendo preparado e lançado gradativamente se você chegou agora não me conhece meu nome é Gustavo Guanabara eu sou seu professor e a gente se vê na próxima aula um grande abraço